Skitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! Miu-au! Médicos! Um dia, a mamãe e o papai deram um lindo presente para cookie candy pudding brincarem. Olhem o que a gente comprou pra vocês! Uau! De médico! O termômetro! E os curativos! Chapéus de médicos! Tudo o que vão precisar para começar o consultório médico de mentirinha! Que demais! Miu-au! 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 Eu vou ser a médica! Não! Eu quero ser o médico! Eu também! Mas se todo mundo for médico, aonde vamos achar os pacientes? Nossos amigos vão ser os pacientes! Miau! Estamos brincando de médico! Tem alguém doente? Ah, sim! Muito! Nós vamos a domicílio! É só esperar! Vamos buscar o remédio! Passa a geleia! A primeira paciente dos kitty cats foi a cupcake! Então, o que você está sentindo? Tem alguma coisa errada com a minha cauda! Não parece estar bonito o bastante! Tá! Sem problema! Eu posso cortar a velha fora e colocar uma linda cauda de pavão! Simples! Eu não quero uma cauda nova! Eu quero uma segunda opinião! Tá legal! Ah... Eu não estou ouvindo nada! Posso usar o martelinho? Ah, isso não! A gente pode enrolar uns curativos na cauda! Tá, contanto que sejam bonitos... Ah... Obrigada, doutores! Espero que se sinta melhor, senhora! E lembre-se, uma maçã por dia... Traz saúde e alegria! Agora que a cupcake estava melhor, chegou a hora dos três médicos visitarem o Chase! Os gatinhos pegaram bastante vento no caminho! Ah, sim! Então, o que você está sentindo? Doutora, eu acho que eu estou virando um alien! Eu consigo até falar como um... Ah! Ahá! Você parece ter febre alienígena! Nós temos o que você precisa! Coma um pouco dessa geleia cósmica! Cura qualquer doença alienígena! Mas, parece que eu comi toda a geleia! Não tem problema, porque nós podemos lhe dar uma injeção de geleia! Você vai se sentir terráqueo rapidinho! A não ser que vire uma melancia ou um regador! Não, não! Eu não quero injeção! Ah, calma-se, senhor! Por ser um paciente tão bom, tenho esse pirulito pra você! E não se esqueça de descansar! Já me sinto bem melhor! E o Chase estava se sentindo melhor também! Mas os nossos médicos ainda tinham que atender ao Boris! Então eles correram na chuva pra chegar ao paciente! Ah, Tim! O que o senhor está sentindo? O problema é que eu fico muito, muito triste em dias chuvosos quando o céu está escuro! Precisamos enrolar o seu bigode! Não, meu bigode não! É a minha barriga que está doendo! É verdade! Ah, Tim! Tá estranha! Ah, Tim! Parece que você engoliu um propulsor! Não! Eu acho que é uma coisa maior! É a sua barriga, Pudim! Porque comeu toda aquela geleia! Hã? Você tem razão! É a minha barriga! Ah, Tim! A sua barriga vai ficar novinha em folha, depois de um chazinho com biscoito de aveia! E esse livro sobre palhaços vai te alegrar! Ah, eu sempre achei palhaços demais! E eu sempre adorei seus narizes vermelhos! Minha nossa, seus narizes estão bem vermelhos! Hã? Minha minha! Nós ajudamos os nossos pacientes! Ah, Tim! Vocês estão ensopados! Tirem esses chapéus molhados da cabeça e vão direto para a cama! Bebam esse chazinho de limão e durmam para não ficarem doentes! Depois de uma ótima noite de sono, os gatinhos se sentiam muito bem! Bom dia! Foi aqui que chamaram o médico? Eu trouxe laranjas para começar bem o dia de vocês! E eu trouxe algumas bolas de gude para a gente brincar! E eu trouxe uma piada para alegrar vocês! E todo consultório que se preze... Ha! Tem uma ambulância! Eu sou uma ambulância! E qual é o barulhinho que uma ambulância faz? Assim! Mi-ol, 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 mi-ol! Os gatinhos adoravam brincar de médico, mas eles adoravam ainda mais ter muita energia para brincar com os amigos! O correio Numa bela manhã, o amigável senhor carteiro estava entregando os pacotes e as cartas em seu caminhão de correio! Mas alguma coisa deu um pouco errado! Ei! Espera! Ah, não! Parece que algumas pessoas não vão receber seus pacotes! Aposto que elas queriam muito! Que tal nós três entregarmos os pacotes? Eu sempre achei que ser carteiro era legal e essa é a nossa chance! Somos carteiros! Mi-ol, 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 mi-ol! Mas a água havia borrado os endereços nos pacotes. Como os Keri-Kats saberiam para que entregar? Eu tive uma ótima ideia! Podemos adivinhar para quem são os pacotes estudando com as caixas? Essa aqui é uma caixa bonitinha amarrada com um lacinho bem delicado. Quem gosta de coisas bonitas? Ah, Cupcake! Minha nossa, que lindo! E esse aqui parece ter um suéter bem quentinho. Então deve ser do Boris. Ele está sempre ficando resfriado. Ah, G! E nesse aqui tem guarda-juva preto. E quem a gente sabe que adora cor preta? Os manja, claro! Mas de quem é esse último pacote? Será que são engrenagens e parafusos do Dart? Ou talvez brinquedos espaciais do Chase. Vamos deixar a caixa misteriosa para lá por enquanto. Vamos entregar as outras caixas! Os Keri-Kats entregaram um pacote dos Muddy primeiro. Mas não era um guarda-chuva. Era um tablet. E era muito, muito não preto. Ah, é rosa! Eca! A próxima parada era a casa do Boris. Para entregar o suéter bem quentinho. Ah, não. Não é essa touca que eu queria. Eu queria de cor de arco-íris com sininhos nas pontas. E a Cupcake recebeu o pacote amarrado com o lacinho. Ah, o que é isso? A minha cabeça parece um circo. Agora só precisamos descobrir para quem vai o último pacote. Ei, esperem! Eu não pedi esse chapéu de palhaço. Eu pedi um tablet. Então, quem você acha que pediu esse chapéu? Bom, alguém que goste de palhaços. Ah, só pode ser o Boris. Isso parece ser o que eu queria. Agora eu pareço um palhaço de verdade, não é mesmo? Nunca se vê um palhaço vestindo uma coisa preta assim. Mas o Smudgy deve vestir. Ah, legal! Meu suéter! Bem escuro. Ficou bonito em vocês, Smudgy. Esse daqui deve ser o tablet rosa que a Cupcake queria. Que coisa mais linda! Agora os Kiritcats haviam entregado todos os pacotes para os donos certos. Exceto pela caixa misteriosa. Deveríamos abrir e ver o que tem dentro. Aí vamos saber para quem é. Nós não devemos abrir os pacotes de outras pessoas. Mas como a gente vai resolver isso? Tô cansado de carregar isso por aí. O retorno do Sr. Carteiro foi muito bem-vindo. Oh, Candy, Cookie, Pudding. Alguns pacotes caíram do meu caminhão. Vocês não viram eles por aí, não é? Oh, olha só os meus pacotinhos. Nós achamos as caixas perdidas. E nós mesmos entregamos aos donos certos. Oh, muito obrigada. Já estava começando a ficar preocupada. Achei que tivesse perdido tudo. Mas nós não sabemos para que entregar esse pacote. Bom, se a etiqueta estiver borrada, podemos verificar o número do lado. E o pacote é número 125. E aqui está o endereço. Vamos todos entregar juntos. Legal! Bom, chegamos. Ah, mas essa é a nossa casa. É, exatamente. É onde precisamos entregar o pacote. Então quer dizer que a gente encontrou um pacote para nós mesmos? Somos Carteiros! Miu-au, 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 miu-au! A caixa misteriosa era um pacote cheio de presentes da vovó. Que legal! Os três Kirikets se sentiram ótimos de ter entregue a alegria tanto para os seus amigos quanto para si mesmos. Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os Kirikets viam a neve derretendo pela janela. A neve está quase derretendo e o fim de ano está chegando. O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve. Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais. O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano. Vamos convidá-los para nossa casa. Assim, eles podem descansar bastante e fazer mais neve e presentes. Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve para vir. Ah, que gentileza, meus amorzinhos. O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los. Isso, é! Inclusive, eu vou ligar para eles agora. Miau! Miau! Bruta do Papai Noel! Desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora. Por favor, ligue mais tarde. Feliz fim de ano para você e sua família. Ah, caiu na caixa postal. Mas parece que eles estão muito ocupados. Vamos lá, digam logo! A Fada da Neve e o Papai Noel vem? Bom, ah... Sim, eles estão vindo. Os dois, hoje à noite. Legal! Miau! 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 Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel. Essa é uma ótima ideia, querida. Vamos precisar de fantasias. Mas a loja estava quase sem fantasias. Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais. E essa aqui está parecendo grande demais para mim. Isso vai ser um problema. Os Kirikets estavam muito animados para conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve. Legal! Oh! Oh! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau! Meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal. Ah, igual o nosso papai. Você também ri igualzinho o nosso papai. Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim. Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado. Está quente. Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes. Bebidas quentes deixam a voz dele fininha. E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar. Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida. Você ficou lindo com essa trança. Devia deixar o cabelo crescer. Ei, Papai Noel. Dá pra ver que você está dançando com bastante energia. Pois é, parece que você já descansou bastante. Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, barba! Ei! Aquele ali é o nosso papai. É. E aquela ali é a nossa mamãe. Eu já sabia que eram vocês o tempo todo. Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite. Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos. Olha lá, pessoal. Já começou a nevar. É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje. Fazendo neve pra todo mundo. Que demais! Miu-au, 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 Miu-au! Olhem a minha passagem de trem. Ele sai às três horas. Eu vou a um congresso de confeitaria. Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor. Ah, não temos muito tempo. Precisamos fazer as suas malas. Olha só, eles estão correndo feito malucos. Mas é claro, é muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios. Você não pode esquecer de nada de que vá precisar. Nós temos que ajudar o Papai a fazer a mal, aí ele não vai esquecer nada de importante. Vamos lá! Miu-au, 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 Miu-au! Tá legal. O que o Papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes. Toalha. Toca de banho. Sabonete e esponja de banho. Secador de cabelo. Não dá para esquecer isso aqui. O Papai sempre leva o patinho de borracha com ele. Isso, agora precisamos de coisas para comer e dormir. Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar. Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro. E uma chaleira, caso ele precise fazer chá. E para o chá precisa de geleia. Geleia de amora ou de morango? Por que não, as duas? Nossa, quase esquecemos os guardanapos. Ele vai precisar de roupas quentes, como suéter e cachecol se o tempo esfriar. E um guarda-chuva para o caso de chover. E pés de pato se ele quiser nadar. E um colchão inflável se der alguma enchente. Legal. O que mais a gente coloca? Os Kirikets pensaram muito em todas as coisas de que o Papai precisaria. Agora a gente precisa fazer todas as malas. Quase lá. Agora eles só precisavam fechar todas as malas. Legal. Somos demais. Fizemos as malas do Papai. Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do Papai. Agora que ele está pronto. Ah, nossa. É muita gentileza, meus amores. Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia. Vamos tirar as coisas de que você não precisa. E colocar só as que você precisa mesmo levar. E todas as coisas que o Papai realmente precisava couberam em sua maleta. Agora estou pronto para ir. Ah, nossa. Só falta meia horinha para o trem sair. Só vou pegar a minha passagem... Ah, meus bigodes. Eu perdi a minha passagem. Tudo bem. Fiquem calmos. Gatinhos, vamos procurar a passagem do Papai. Legal! Eu achei a passagem! Obrigado, mas agora já é tarde demais. O meu trem acabou de sair. Perdi minha viagem de negócios. Ah, não. E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas. Hum, ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência. Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor. O quê? Parece que você confundiu a data. Ah, eu confundi mesmo. Que tonto que eu sou. Quer dizer que o Papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Já que o Papai já estava pronto para a viagem, ele não precisou se apressar e pôde passar uma ótima noite com seus filhotinhos. O dia do gato preto. Um dia, os Kitikats e seus amigos estavam se preparando para celebrar o dia do gato preto. E aqui está o gato preto da sorte. Vou preparar tudinho para a gente poder começar. O Papai escondeu o gato preto da sorte em um lugar secreto e deixou pistas pelo quintal para ajudar os gatinhos a encontrá-lo. Agora, crianças, se conseguirem achar o gato preto antes das seis da tarde, vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda. Que demais! Mi-u-au, 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 mi-u-au! Olha! Ó! Tem mais! Ha! O gato preto está aqui! Eu não acho que o gato preto caberia nessa caixinha. Ah, é o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante. Ah, eu acho que é algum tipo de pista, gente. Talvez a gente tenha que apitar. Ah! Ei, devolve esse apito! É uma pista! Ah! Ah, ei! Tem uma pista aqui! Amoras! Significa que temos que ir ao arbusto de amoras. Uh! Ha! A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil. Ah! 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 Ou pode ser que ele tenha se perdido. Miau! Eu tive uma ótima ideia. A gente deveria procurar pelo Smudge. Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o Gato Preto a tempo. E não vamos agarrar a sorte pela cauda. O Smudge é nosso amigo. Isso é mais importante do que agarrar a sorte. Aí, Smudge! Smudge! Aí, Smudge! Hã? Essas são as pegadas do Smudge! Hã? Smudge! Me ajuda, pessoal. Eu não consigo sair dessa vala. Ela escorrega demais. Segura minha mão. Bom, pelo jeito não encontraram o Gato Preto a tempo. O Smudge caiu numa vala e ficou preso. E nós salvamos ele. Vocês fizeram a coisa certa. Bom, o Jack Smudge aqui também é um Gatinho Preto. E vocês o acharam antes das seis. Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim. E esse é o prêmio. Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Lê minha sorte pra mim, por favor, mamãe. Nesse ano, você vai se divertir bastante. Muitas coisas interessantes esperam por você. Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado. Este será um ótimo ano pra todo mundo. Principalmente para o Smudge, porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você. A aventura na floresta. Um dia, o vovô levou os Kirikets pra dar um passeio no parque. Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta. Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata. Vamos ter uma aventura na floresta. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso e não conseguem achar a trilha. Olhem onde cresce o musgo na árvore. Deste lado é sempre o norte. E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul. Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder. Nós nunca vamos nos perder, vovô. Aquelas placas dizem onde nós estamos. Oh! Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho. E podem usar para juntar água ou também comida. Podemos comprar comida e suco na lanchonete também. Uau! A gente deveria comprar uns lanches. Não, não, crianças. Está na hora do treinamento. Venham, venham comigo. O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer. E como se livrar de insetos. Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva. E este é o nosso nó mais útil. Ele nunca decepciona. Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura. É! Acham mesmo que estão prontos? Então está bom. Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos. Vejam! Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura. Biscoitinhos e suco. Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha. Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha. Uau! Acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa. Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô. Essa não. Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas. Não precisam ter medo. Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro. Ou parece que vai começar a chover. Precisamos fazer um abrigo. Eu estou com fome. E eu estou com muita sede. Tudo que a gente trouxe ficou no barco. Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva. O quê? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado. Ei, eu já sei o que fazer. Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles. E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles. A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha. Ai, estão com a boca azul. Estão com frio? Não, mãe. É que a gente está comendo frutinhas. Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal. E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos. E nós nem precisamos de biscoitos e suco. Esse dia foi tão legal demais! Miu-au, 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 miu-au! Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô. Aventuras na floresta são muito divertidas quando você sabe como se cuidar. Miu-au, 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 miu-au. O cartão de aniversário. Era o aniversário do papai. E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele. Já sei, mamãe. Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito para ir ao trabalho. É uma ótima ideia, mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... ...desajeitado. É verdade. Que tal darmos um helicóptero para ele? É uma boa ideia, Budding. Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo. Já sei, já sei! Vamos dar um foguete. Aí ele pode voar mais alto que o ar sujo. Mas conhecendo o seu pai, ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte. Mas o que nós podemos comprar para ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar. Hã? Então diga o que é! Um cartão musical, daqueles que toda vez que você abre, tocam uma musiquinha linda. Isso é demais! Miu-au, 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 miu-au! A loja tinha tantos cartões musicais para escolher. Qual eles dariam para o papai? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário é perfeito, crianças! Os Kirikets também acharam perfeito. Eu tenho que ouvir de novo! Agora é minha vez! Só mais uma vez! Então eles ouviram mais uma vez. E depois, mais uma vez. Depois disso, perderam a conta de quantas vezes. Mas eles ouviram, e ouviram, e ouviram, e ouviram. Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido. Acho que ele só está cansado. Vai ver, ele esqueceu como era a música. Eu vou tentar refrescar a memória dele. Ele só está com preguiça. Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo. O cartão ficou emburrado. Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar. Parece que a bateria está totalmente descarregada. Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer. Você também ouviu com a gente! Mas você ouviu muito mais! Não ouvi, não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho. Com uma caixinha cheia de docinhos, que ele fez lá na fábrica onde trabalha. Já sei o que vamos fazer. Venham! Os gatinhos tiveram uma ideia. Eles perceberam que às vezes o melhor presente é o que você mesmo faz. Oi, papai! Cookie, Candy, Padding, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário. Que a gente te ama! Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo! Ah, muito obrigado! É muito bonito! Uh! Eu sempre quis ganhar um cartão musical! É o melhor cartão musical de todos! E é o melhor presente de aniversário que já ganhei! Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho. Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela. Demais! Miu-au, 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 miu-au! E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida. O que poderia ser melhor do que música, bolo e família? Os detetives! Um dia, Cookie, Candy e Padding decidiram brincar com seus brinquedos preferidos. Glup, glup, screech! Glup, glup, vrum! O meu carro mexeu demais! Mas a Candy não conseguia achar sua preciosa bonequinha. A senhorita querido sumiu! Pelo jeito, você perdeu! Eu sei como se sente, porque eu sempre perco as minhas coisas. Você deixa seus brinquedos por aí, mas eu cuido da minha boneca. Deve ter deixado ela em algum lugar. Talvez ela apareça. Sei lá, um dia. Talvez quando a gente tiver 100 anos. Mas eu quero a senhorita querido já, e não daqui a 100 anos. Se o Porlock Holmes, o grande detetive, estivesse aqui, ele nos ajudaria a encontrá-la. Eu tô lendo sobre o hiper-mega método de dedução dele. O que você falou? Dedo de quê? Método de dedução. Significa que você tem que pensar bastante em alguma coisa que você perdeu e ir procurar. É praticamente o jeito mais genial de se procurar pelas coisas. Elementar. Não funciona. O Porlock Holmes só existe em livros. Ele não pode me ajudar. Mas, nós podemos nos tornar grandes detetives e achar a senhora Kirilloo. Que legal! Mew-ow, 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 Mew-ow! Então, senhorita Candy Cat, qual era exatamente o tamanho da sua boneca perdida? Mais ou menos desse tamanho, senhor. Desse tamanho, é? Grande demais pra perder na grama. Ah, eu senti um lugar onde pode estar escondido. Oh! Eu tô bem! É bem escuro. Oi! Achei alguma coisa! A senhorita Kirilloo? Melhor ainda! O chapéu velho do papai. Tem um visitante morando nele. Como que o chapéu do papai virou apartamento de coruja? Ele deve ter deixado jogado por aí. Então, senhorita Candy Cat, diga qual foi o último lugar em que viu a senhorita Kirilloo. No tanque de areia, senhor. Estávamos fazendo castelos de areia e começou a chover. Então, é isso. A sua boneca deve estar enterrada na areia. Achou alguma coisa? Acho que sim. É a minha bonequinha? Melhor ainda. Um dos meus carrinhos, uma meia fedoreta do Putin e uma tolpeira. Ha! Por que o meu carro estava enterrado na areia? Elementar, meu caro Kuki. Você não guardou onde deveria. E onde você colocou a senhorita Kirilloo? Eu não sei. Talvez não sejamos grandes detetives. É claro que somos. Você me fez pensar. Vamos achar o carrinho da minha boneca. Quando a chuva começou, eu coloquei a Kirilloo dentro do carrinho dela. Essa pode ser uma peça-chave do quebra-cabeça, senhorita Kindy Cat. Vai na frente. E assim, os três detetives saíram em busca do carrinho desaparecido da boneca desaparecida. Eles procuraram para cima e para baixo. Nem sempre foi fácil. Mas detetives de primeira nunca desistem. Achei um rastro! Rastro de carrinho de boneca? Possivelmente. Onde será que vai nos levar? Vamos seguir. O rastro misterioso levava até a própria casa dos gatinhos. Achei, pessoal! Mas o carrinho está vazio. Ei, o que esse fio está fazendo aqui? É o cabelo da senhorita Kirilloo. Olha só, tem mais um ali. Os gatinhos detetives seguiram os fios. Achamos! Parece que a mamãe é a culpada no mistério da boneca perdida. Sim, 100% culpada. Eu a achei no carrinho toda molhada. Então eu trouxe o carrinho para dentro de casa e coloquei para secar. Obrigada, mamãe. Acho que isso significa que o caso foi resolvido. Quando terminar de brincar, guarde sua boneca no lugar certo. Eu achei o meu carrinho perdido e amei a fedoranda do Pudim. Opa! Ha! Olhem só, meus pequenos detetives. Adivinha quem conseguiu uma cópia do jogo de tabuleiro do Purlock Holmes novinha? Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Ser detetive é muito divertido, mas é bom guardar seus brinquedos no lugar certo para poder achá-los quando quiser se divertir de novo. O aniversário da mamãe. Era bem cedo e o papai estava saindo de fininho para não acordar ninguém. Papai! Ah, o que é isso? Aonde vai tão cedo? É o aniversário da mamãe, papai. Você esqueceu? Ah, eu nunca esqueceria do aniversário da mãe de vocês, crianças. Mas eu deixei o presente dela no escritório do trabalho. Eu só preciso ir lá rapidinho, pegar o presente e podemos cantar parabéns para ela. Esperem por mim, tá bom? Que demais! Shhh! Não acordei a mamãe! Miu-au, 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 miu-au! Os Kirikets iriam dar à mamãe um lindo desenho que fizeram. É o desenho mais bonito que existe. O que vocês acham que é o presente que o papai comprou? Bom, ele disse que deixou o presente no escritório. E o escritório dele fica no meio de uma fábrica de doces. Eu imagino que seja algum bolo gostoso. Mas o papai traz bolos do trabalho todo fim de semana. E um presente de aniversário tem que ser especial, não acham? Mas sabem, um bolo pode ser demais e especial. Por exemplo, dá para colocar uma carta dentro. Mas e se a mamãe comece a carta sem querer? Ah! Ah! Também dá para esconder fogos dentro do bolo para eles explodirem e fazerem cabum! Mas e se der errado? E se não voar? Ah! Ah! O papai tem que dar alguma coisa bem especial junto com o bolo. Alguma coisa que a mamãe adore. A mamãe adora esportes! E a mamãe adora roupa rosa! E a mamãe também adora flores! Que tal a gente fazer um lindo buquê de flores para o papai dar de presente para ela? Ah! Mas os Kirikets esqueceram que o aniversário da mamãe era no outono. Mesmo assim, eles não desistiram e procuraram por flores em todo lugar. Eles procuraram... E procuraram... E procuraram. Mas flores simplesmente não crescem no outono. Não tem flores! O que fazemos agora? O papai não pode só dar um bolo de aniversário para a mamãe! Oh! Eu acho que eu tive uma ótima ideia! E se a gente fizesse um buquê de folhas diferente? Elas são bem coloridas e bonitas, não são? Ah! 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 Os Kirikets mal esperavam para a mamãe ver o lindo buquê de outono. Bom dia, pessoal! Ah! Feliz aniversário! Não está nada a frente da gente! Nós só vamos dar seus presentes depois que o papai voltar, tá bom? O papai voltar? Aonde ele foi? Cadê a aniversariante? O presentinho dela está bem aqui, ó. Pessoal, não é uma caixa de bolo. É uma linda roupa esportiva rosa. E tênis lindos também. São todas as coisas que você adora e o presente só. Esportes, roupas cor-de-rosa e lindas florzinhas. Querido, muito obrigada. Que presente perfeito pra mamãe. Acho que a gente não precisa mais desse buquê. Claro que precisamos, Pudding. A gente vai dar pra mamãe com o nosso presente. Nós chamamos mamãe feliz aniversário, hora desses presentes. Primeiro tem esse desenho que fizemos pra você. E mais esse buquê de folhas. Ah, obrigada, meus lindinhos. Olhem só. Esses são os presentes mais maravilhosos que eu já recebi. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! É claro que o papai também trouxe um bolo delicioso. E a mamãe apagou as velhinhas. Mas ela não conseguia pensar em nada pra desejar que ela já não tivesse. Escritório de livros. Um dia, Candy, Cookie e Pudding pediram para o papai ler um livro pra eles. Eu quero um livro lindo de princesa. Mas quero cheio de piratas. E também cheio de cogumelos. Tá, então um livro de princesas, um sobre piratas e a enciclopédia de cogumelos. Olha, eu não quero ouvir mais um livrinho sobre princesas. Ah, por favor. E eu não quero ouvir mais um livro sobre piratas. Mas de cogumelos pode ser, né? Ah, não. Por favor, de novo não. Então, vocês deveriam escrever um livro que tivessem princesas, piratas e cogumelos. Vamos ser escritores de livros. Que demais! Miu-au, 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 miu-au! A gente vai criar a história. E aí o papai vai escrever pra gente. Ei! Só que escrever livros não é uma tarefa fácil. E o que nós vamos escrever? Ei! Ah! 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 Já sei! Ah! Ah! Não. A gente não consegue pensar em nada, papai. É preciso inspiração para escrever um bom livro. Inspoiação? Inspiração é quando você está sem ideias e uma aparece assim do nada. Ah! Eu tive uma ideia. No meio da floresta... A gente começa na lua e tem uma data e a gente vai fazer uma batagem. Ah! E depois... Não funciona assim. Um de vocês começa e aí o outro continua. O papai tem razão. Eu começo então. No meio da floresta, tinha um lindo... Cogumelo! Né? É claro que não. Melhor um castelo. O lar de uma princesa inteligente. Ela ficava na torre olhando ao redor. Na torre olhando ao redor. É um bom início. É a minha vez. E do nada o castelo foi atacado por... Cogumelos. Ah, não. Cogumelos não, podem. Piratas. Ah, então tá bom. Oh, ho! Os piratas pegaram o castelo e levaram com eles no navio. E aí a princesa olhou para fora da janela e viu um enorme... Cogumelo! Ah, oceano melo. É. Qual é? Por que teria um... Oceano melo? Vocês têm suas princesas e seus piratas, então por que eu não tenho meus cogumelos? Tá bom. O que eu coloco? O que a minha família está fazendo? Os seus filhotes decidiram se tornarem escritores. Estamos procurando uma coisa legal para atacar o nosso navio pirata. Precisamos de alguma coisa bem legal. Parece legal. Pode abrir isso para mim? Já sei. Vocês podem usar um... Ah, enorme cogumelo. Ah, é exatamente o que eu disse. O cogumelo gigante quer afundar o navio. Para a esquerda, Marujo Agora para a direita, Marujo Esquerda Para a direita Esquerda Para a direita Cuidado, o cogumelo está chegando Piratas, prepare-se para atacar o cogumelo gigante Mas o cogumelo tinha um capacete gigante de metal, não é? Ei, eu tive uma ótima ideia Vamos vencer o cogumelo enorme cozinhando como se fosse uma sopa Um cogumelo cozido não afunda o navio E os piratas derrotaram o terrível cogumelo E fizeram amizade com a princesa inteligente E tiveram muitas outras aventuras incríveis no oceano E fim O conto da princesa dos piratas e cogumelos Mas que história legal Tô sentindo até um cheirinho de cogumelo cozido É o cheiro da minha sopa de cogumelos Meus escritores, venham almoçar Legal! Miu-au, 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 miu-au E depois do delicioso almoço O papai imprimiu uma cópia de A Princesa, O Pirata e O Enorme Cogumelo do Mar Escrito pelos Kitty Cats A borboleta Um belo dia, os Kitty Cats estavam se divertindo muito no playground O Smudge tá parecendo um fantasma O que você tá tentando pegar aí, Pudding? Borboletas incríveis que eu nunca tinha visto antes pra eu poder vê-las com meus próprios olhos A que eu queria pegar era uma borboleta de arco-íris Ela tem asas lindas e coloridas Parece ser muito linda Eu adoraria ter uma delas Mas, na verdade, elas não vivem aqui Borboletas de arco-íris só existem em países tropicais Os Kitty Cats voltaram pra casa e encontraram uma surpresa esperando por eles Olhem só, filhotes, o vovô nos mandou uma caixa de frutas tropicais Isso não é demais Abacaxi Ah! Uma lagarta! Olha só! É uma lagarta bem grandona Posso ficar com ela, mamãe? Por favor! E se ela se tornar uma borboleta? Eu acho que sim Mas não deixe ela ficar andando pela casa Tenho medo de lagartas Mamãe, eu prometo que eu não vou tirar os olhos dela Que demais! Mi-u-au-mi-u-au-mi-u-au-mi-u-au-mi-u-au Ah, Pudding, tem certeza que essa lagarta Estranha e feiosa vai virar uma linda borboleta depois de um tempo? Claro que vai! Eu só tenho que tomar bastante cuidado com ela Ah! Ah! É numa vez uma borboleta Você pode mudar de canal, por favor? O nosso programa favorito vai começar Vão ter que esperar A nossa lagarta está assistindo a um programa sobre borboletas Isso já está saindo do controle E se essa coisa nem virar uma borboleta, Pudding? Ela vai virar Esperem só um pouquinho Eu tenho certeza de que você vai se tornar a borboleta mais lindinha de todo esse mundo Legal! Até que enfim aconteceu! Como que aconteceu? A sua lagarta virou borboleta? Bom, ainda não virou, mas vai ser logo A lagarta fez um casulo e vai sair dele uma borboleta E se no lugar de uma borboleta sair um besouro bem medonho e gigante? Um besouro rinoceronte ou algo assim? Ah! Ah! Hum! Ou quem sabe pode sair um morcego bem maneiro? Ah! Ah! Ou talvez saia do casulo uma linda fada mágica Ah! Ah! Agora eu fiquei com medo Minha nossa, olha só! Era exatamente o que eu queria Uma borboleta arco-íris Minha nossa, ela é muito bonita Vamos lá mostrar para a mamãe e para o papai Que borboleta mais linda Muito bem, gatinhos Na verdade, nós não fizemos nada Foi o Pudding É Ele cuidou muito bem da lagarta Agora a gente só tem que deixá-la sair do jarro para poder voar Junto com todas as outras maravilhosas borboletas Venha nos visitar qualquer dia desses, viu, borboleta de arco-íris Espero que você fique bem Tchau Meus amores, para vocês sempre se lembrarem da sua amiguinha borboleta Eu fiz lacinhos e gravatinhos para vocês Legal! Miu-au, 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 miu-au Graças a todo o cuidado de Pudding, a borboleta de arco-íris pode ser encontrada tanto em países tropicais quanto no quintal dos Kirikats Oh, peixinho Os Kirikats haviam pedido aos seus pais um animal de estimação Podem abrir os olhinhos agora Uau, é o peixinho dourado Ela é muito fácil de cuidar É só dar comida e garantir que a água esteja limpa Eu acho que vocês vão conseguir Que demais! Miu-au, 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 miu-au Nós temos que garantir que a nossa peixinha seja bem cuidada A gente precisa dar comida Que tal dar um pedacinho de pão para ela? Não, não é assim que se cuida dela Temos que dar alguma coisa bem gostosa Os gatinhos trouxeram para a peixinha um pedaço do bolo do papai Aqui, peixinha, bom apetite Não, espera Não pode colocar o que quiser dentro do aquário Essa é a ração especial dela Peixes não comem muita coisa Ela só precisa de uma pitadinha de ração Eu posso ficar aqui olhando para ela por horas e horas Tá um dia lindo Que tal vocês deixarem a peixinha em paz e irem brincar lá fora? Podemos levar a peixinha junto com a gente? Claro que sim Mas tem que ter muito cuidado com ela Os kitty cats chamaram seus amiguinhos para ver o novo animalzinho deles Ai, eu achei ela muito bonitinha Ela nada muito bem mesmo, vocês viram? Vocês deixam eu dar comida e levar a peixinha para passear? Eu também quero, também quero Legal Boris, você já demorou demais, é a minha vez Ah, a peixinha parece estar triste Talvez lendo um livro sobre criaturas do mar, ela se alegre Isso aqui é um polvo E essa aqui é uma baleia azul Ler isso para ela só vai fazer ela sentir saudade de casa, Pudging Eu sei como alegrá-la Peixe, peixe, peixe feliz Vai ver, ela está com fome Ah não, acabou Já sei qual é o problema A mamãe falou para a gente que os peixes só comem um pouquinho A gente deu um pote inteiro de comida Ah, coitadinha da peixinha Não é à toa que ela não esteja feliz Imagine se alguém jogasse toda essa comida no quarto de vocês Ah, a gente precisa trocar essa água A água para um peixe é igual o ar para nós Imaginem se o ar de onde vocês vivem ficasse poluído do nada Nossa, o ar aqui está com cheiro horrível Você tem razão, o ar não está nada fresco Eu acho que vocês não estão prontos para cuidar de um animal de estimação Então é melhor eu levar a peixinha de volta para a loja Não, mamãe, espera Por favor, nos dê mais uma chance Eu prometo que nós vamos cuidar bem da peixinha Só vamos dar uma pitadinha de comida sem exagero E trocar a água todo dia, prometemos Bom, parece que a peixinha está se sentindo muito melhor E vou colocar esse arco-íris aqui no aquário Para ela ficar feliz e contente o tempo todo Que demais! Miu-au, 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 miu-au E foi assim que a peixinha virou parte da família E agora os Kirikets aprenderam a cuidar bem dela A competição de dança Em uma manhã passou uma coisa muito legal no jornal Hoje teremos a grande competição de dança Todo mundo é bem-vindo e o gato que dançar melhor ganha um prêmio Ah, eu adoro dançar E eu adoro prêmios, vamos participar da competição Ótima ideia, vamos todos participar e todos nós vamos dançar Que demais! Miu-au, 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 miu-au Sua mãe e eu vamos dançar tango Afinal, nós fizemos aulas E eu vou dançar balé Vou dançar que nem uma florzinha E eu vou dançar break dance Ha-ha, e eu Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada Não tem problema Você tem bastante tempo pra aprender antes da competição de hoje E os seus irmãos podem te ajudar Vamos te ensinar rapidinho Vamos tentar uma coisa mais simples antes, como uma valsa E... Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ai, você pisou na minha pata Desculpa Um, dois, três Ai Um, dois, três Ai, minha pata Um, dois, três Um, dois, três Ai, ai, ai Valsa pode ser difícil demais pra começar Vamos tentar break dance Pudin, vem comigo Eu acho que eu quebrei alguma coisa Eu fiz certo Talvez devesse experimentar dança folk Eu não consigo pular tanto Eu não sou um sapo Que tal dançar que nem um robô? Não precisa pular Não parece precisar fazer muita coisa É, você tem razão Aquela dança é chata Que tal Can Can? É bem divertido Eu acho que eu não consigo dançar Can Can Desculpa, só tava tentando ajudar E aí, gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar, então não dá pra participar da competição Se o Pudin não for, eu também não vou Então o seu pai e eu vamos ficar em casa Ah, vamos, Zé? É, tudo bem É tudo culpa minha Eu tive uma ideia super ótima A gente precisa fazer uma dança em família Com uma dança especial Que todo mundo consiga dançar Até mesmo o Pudin? Claro, o Pudin vai ter a parte mais importante Naquela noite, no grande teatro, a competição começou Vários gatos participaram Eu tô ficando nervoso Ah, não fique nervoso Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Nem um pouco Vocês vão ficar nervosos, meus amores Viu? Tranquilão Pudin, olha, você consegue Você nasceu pra fazer essa dança Incrível E finalmente temos um emocionante grupo de dança Dois gatos e seus kitty cats Vem, Pudin, tá na nossa hora Que dança fabulosa Eu vou ficar fazendo isso por semanas E este é o Pudin, o dançarino que puxou a dança Já temos os resultados E é claro que a família Kiriket venceu É sempre bom celebrar uma vitória Mas é melhor ainda quando você divide com a família inteira O programa de culinária Era de manhã e Cookie Candy e Pudin estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã tá na mesa, pequenos Mingau de novo A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom pra saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês Olá, você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família? Veja o meu programa de culinária Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É, podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar pra mamãe e pro papai também Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então os Kitty Cats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas Ah, com geleia Mas pra fazer torta tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kitty Cats fizeram uma salada De queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah, o que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe, nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá, bom dia, família linda O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada A la Kitty Cats Ficou bom pra primeira tentativa, eu acho Mas o que é isso que a gente tá comendo, hein? Ah, ficou terrível Terrível é apelido Mas me explica, como nossa salada ficou tão ruim A gente só colocou coisas tão gostosas Peixe, açúcar, creme, banana Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo Mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É, eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel Uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os Kittie Cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam E aí E aí E aí